Após eleger a mesa diretora, o dia de terça-feira, 9 de novembro, foi marcado por diversos eventos do Parlamento Jovem, como visita guiada pelo Palácio Barriga Verde, oficina de atividade legislativa e palestra sobre transparência política. No fim da tarde, os 35 alunos integrantes da 28ª edição do programa participaram de uma solenidade na sala da presidência da Assembleia. O deputado Nilson Berlanda, presidente em exercício da LESC, destacou a responsabilidade de mostrar aos estudantes como funciona a atividade parlamentar. A gente quer dar um exemplo ao Parlamento Jovem, a essa juventude que esteve aqui. Tanto lá no plenário, fazendo o que a gente fez no dia de hoje, os 40 parlamentares, mostrando o trabalho do parlamentar aqui na LESC, o parlamento catarinense, bem como também o exemplo de vida, de onde a gente vê, como a gente conseguiu e qual a intenção nossa com o cargo de deputado estadual. A mesa diretora eleita nesta edição conta com três mulheres ocupando os cargos de presidente, primeira e segunda vice-presidentes. Natural do município de Lages, Valentina Jung falou sobre a experiência de ter sido eleita presidente do Parlamento Jovem. É uma sensação incrível porque é uma coisa totalmente nova e que poucos têm oportunidade para isso, principalmente pelo fato de que são poucas escolas que participam. Antes eu nunca teria oportunidade, nunca imaginei que eu estaria aqui hoje, que eu conheceria o presidente. Talvez um dia eu me candidate sim. Eu acho que eu gosto muito desse ambiente, eu me sinto bem aqui, é bom. E eu acho que ficaria muito feliz se um dia eu mudasse e talvez se eu realmente me tornasse presidente de verdade daqui. Responsável por coordenar o Parlamento Jovem catarinense, a deputada Marlene Fengler destacou o aumento da participação feminina na política. Se a gente quer que as coisas mudem, se a gente defende mudanças na sociedade, a gente precisa participar delas. E essa é uma forma muito efetiva de participar da política. Nós torcemos e trabalhamos, essa também é uma das funções, trabalhamos para que nas próximas eleições, ou quando esses jovens estiverem aptos a participar do processo político, a gente, tanto nos municípios quanto no Estado e a nível federal, a gente aumente o número de mulheres que participem, que se interessam por política e que cumpram o seu papel também de fazer a diferença na sociedade. A programação do evento segue até sexta-feira, 12 de novembro. E na quinta-feira haverá uma sessão plenária dos jovens parlamentares, às 14h.